Dizem que quem não lê não escreve. Leitura e escrita são duas coisas que caminham juntas. A gente sabe que isso é importante para o desenvolvimento e para uma boa educação. Algumas pessoas são amantes e leem muito. Outros leem um pouco mais por obrigação, mas acabam participando. Mas o que está sendo vendido nas prateleiras das livrarias, quais são os bestsellers, os mais procurados, a gente traz essas dicas para vocês agora. Se você, como eu, e gosta de ler, sem dúvida, esse ambiente aqui é um parque de diversões. E o Célebres na TV agora, de vez em quando, vai trazer para vocês algumas dicas daqueles livros que estão entre os procurados, de autores, os mais vendidos. E hoje, quem vai conversar comigo é a gerente aqui da Livrarias Fátimas. Obrigado pela sua participação no nosso Célebres na TV, tá bom, Ana Paula? Então, pessoas que estão nos assistindo, muitos gostam de ler ou aqueles que têm vontade de ler. Quais são as dicas de hoje? Que livros que a gente pode falar para essas pessoas que estão procurando, Ana Paula? Então, hoje a gente separou algumas sugestões aqui, né, que estão bem altas, de autores bem renomados, bem conhecidos, né. Vamos começar por um fio, que é o Dr. Drauzio Varela, que ele é bem conhecido, né. Inclusive, ele faz algumas enquetes no Fantástico, né. E esse é um livro que fala no começo da carreira dele. Que fala sobre pacientes terminais, né. Mas não é só um livro triste, né. Ele dá muitas dicas de como ele começou toda a carreira dele. Então, para quem curte ele mesmo, assim, quem é fã, vale a pena essa leitura. É mais ou menos, vamos pegar aí um público-alvo. Futuros médicos, médicos ou pessoas que gostam mesmo de histórias de vida? Exatamente. Tem pessoas também que eu vejo, assim, que curtem direito, que também... A gente tem clientes na loja que indicam, que acabam lendo ele, gostam de uma leitura de um livro dele e acabam lendo todo, sabe. E uma das nossas indicações hoje seria esse livro. Então, primeira indicação de hoje, por um fio, Dr. Drauzio Varela. Isso. Próxima dica. Vamos lá. O Poder do Agora. Do autor Erka Titole, né. Eu sou uma pessoa que tenho vendido bastante ele. E, assim, eu tinha ele, esse livro guardado. E comecei a ler faz há um mês, mais ou menos. Assim, ó. É super válido essa leitura, tá. Porque ele fala... Ele mexe com a nossa mente. Ele te explica o que que tu tem que ver, o que que você pode fazer, assim, no sentido de... A nossa mente, ela, às vezes, nos prega peças, né. Então, a gente tem... Esse livro aqui é o tipo de livro de cabeceira que tu tem que ler, assim, não precisa ler, assim, ai, tem um começo, meio e fim, não. Você pode ler pausadamente, né, com calma. E, assim, vai adquirindo aquela leitura, assim, vai absorvendo aquela leitura. Eu super sou fã, tá. Inclusive, até... Ele tem... Ele tem um Facebook também dele. Lógico que tá em inglês, né. Mas aconselho também até curtir já no meu Facebook. Porque quando a gente gosta de um autor, a gente acaba curtindo. Não importa a língua que ele... Exatamente. Que ele está. E super indico, tá. E o autor também tem outros três livros traduzidos. Que são O Novo Mundo, que é o Despertar de uma Nova Consciência. Praticando o Poder do Agora. Que quem lê isso aqui, é interessante ler. Depois lê esse O Praticando o Poder do Agora e O Poder do Silêncio. Realmente vale muito a pena esse livro, tá. Pra quem tá sem livro de cabeceira, fica anotado aí, então. Exatamente. Então, esse também... Eu sou super fã desse autor. O Segredos da Mente Milionária. Ele dá muitas dicas de como... Empreendedorismo, de liderança, de como tu vencer financeiramente. Inclusive, eu vou dar até uma dica pra quem curte esse tipo de leitura, né. Parte de liderança, empreendedorismo, né. De como vencer na parte financeira, né. Ele também estará no Brasil agora por esse... Eu não sei se é daqui dois meses ou um mês, em São Paulo. Então, ele faz palestras, tá. Eu não tenho certeza se são três dias. Mas, assim, vale super a pena esse livro, tá. E essa questão de empreendedorismo é algo que hoje a gente vê que tá cada vez mais em evidência, né, Ana Paula? Sim, tá crescendo muito, muito, muito. As pessoas querem ser donas do próprio negócio, né. E você não precisa ser um empresário pra, né. Ah, eu já nasci numa família com berço, que já tem empresas e tal. Não, qualquer pessoa pode chegar nesse patamar, né. Só que tem que ter o espírito empreendedor, né. Porque nada vem de graça, né. Exato. Então, esse tipo de livro eu super indico, tá. Vale muito a pena. Então, o Segredos da Mente Milionária, nossa terceira dica de hoje. Isso. Tem mais coisa boa pra vocês, gente. Tem, tem sim. Augusto Cury, é Ansiedade. O autor, ele já está no terceiro livro, tá. Que é o Ansiedade, o Ansiedade 2 e o 3. Que, pra mim, o Augusto Cury é um dos livros dos autores mais renomados dos últimos tempos, né. Em autoajuda, em tentar ajudar o ser humano a se entender, né. E, pra mim, assim, é um dos mais vendidos de autoajuda aqui na livraria, tá. Inclusive, ele vai estar agora dia 18, né, no CISUS. Acho que vale a pena a palestra, porque ele sempre traz algo a acrescentar pra gente, né. Esse é um dos livros que a gente vende muito bem. Então, a gente pega o gancho da Ana Paula aí, o Ansiedade, o Augusto Cury, ele está aí entre os autores mais renomados e conhecidos e procurados por aqueles que gostam de ler. E ele está em Criciúma agora no dia 18. Você pode pegar as informações aí nas redes sociais, na internet, que tem o horário da palestra dele, local certinho e também preço dos ingressos. Isso. Dica legal. Próximo. Esse é um romance? Esse, ele é uma biografia, tá. Ah, legal. Também, assim, é uma indicação particular minha, que eu amo esse livro. Tanto é que eu tenho ele, comprei pra mim, porque eu quis, dizer assim, daqui uns anos, reler ele, né. A Deustina, ele fala sobre o último balerino de Mao. É o Lin Kunxi, que é o personagem principal, tá. Ele acaba sendo de uma família de sete, oito irmãos e do interior da China, né. Os pais são camponeses e na China todo mundo sabe que é uma cultura bem mais complicada, né, do que a gente vive e está acostumado, né. Então, assim, ele acaba indo pra capital pra estudar balé. Lá ele tem a oportunidade de crescer, de se desenvolver como um bailarino, recebe uma bolsa e vai pros Estados Unidos. E lá ele vê que tudo é muito diferente, né. Ele conhece, a alimentação é diferente, porque na China é tudo muito regrado, muito, né, muito pouco, assim. E ele vê que tudo é diferente, mas se faz aquelas perguntas, né, por que que aqui na América é diferente, no meu país é tudo muito restrito, né. A cultura já é assim, né. Então, ele tem fotos desse livro, tá. Apesar de que, às vezes, as pessoas dizem, ah, mas é uma biografia, é uma coisa cansativa e tal, não é, gente. É uma leitura que super desenvolve, tá. Depois, também, pra quem lê o livro, tem o filme também, que ficou, assim, muito, muito idêntico ao livro, ficou muito fiel ao livro. E, assim, pra mim, é uma das biografias que eu li e super recomendo, tá. Vale muito a pena. Então, a gente tá aí, a gente percebe que a Ana Paula também é uma amante da leitura. Sim. Vai estar conosco aqui em outros programas. Com certeza. A gente agradece a tua disponibilidade. Isso aí. Fica as cinco dicas de hoje, bem ecléticas, tem leitura pra todos os gostos. Fica as cinco dicas.